Um dia a dor irá afinar, um dia Jesus, Ele voltará. Um dia sim, que bastará, um dia, um dia, um dia vou subir ao céu, Deixando esse torrão a léu, não quero saber de ficar, um dia eu voarei. De asas não precisarei, foguete ou disco voador, Apenas eu atenderei ao fim de Deus, Senhor. A força que atrai a mim é forte não, vacilarei. Ouvindo eu, Jesus, chamar, responderei. Estou, Senhor, a Te louvar. Louvando então, eu partirei ao doce e eterno ar, A casa do meu rei, a gravidade, eu vencerei. De face a face eu verei. A Jeová. Se ligue aí que está bem pertinho, hein?